Muita gente está nos procurando, pedindo ajuda para saber como fazer para organizar horário de estudo, horário de trabalho, horário de curso, né? Eu leio isso aqui com vocês e vocês devem ter de compromisso aqui na mão de vocês, entende? Quando a gente terminar de ler, você é assim, ó, tá vendo? Diadema, treze de mar, tá vendo? É bom, obviamente, começar o curso, deixa eu só fazer uma rápida apresentação sobre mim, pelo sotaque que vocês já viram, eu sou carioca, ninguém é perfeito, né? A partir de sábado que vem, se não gostar dos físicos, eles vão explicar tudo, tá? Então sejam pontuais, 8 horas ou 8 horas. As salas de aula estão aqui nesse andar. As salas de aula estão aqui nesse andar.